Olha pessoal, setembro de 2022 e se você tá procurando um navegador que ainda funciona no Windows XP, eu vou recomendar pra vocês o Meipal, tá? Eu vou minimizar ele aqui, ó. Esse daqui é o Meipal, vou minimizar. Esse é o desenho dele aqui, ó. Tá vendo? Meipal, Meipal, como você queira chamar. E ele tá funcionando, ó. Eu vou entrar aqui pra... no YouTube aqui, ó. Entrei aqui no YouTube. Pra carregar. Ó, tá entrando, tá vendo? Olha que bacana. Vou entrar aqui no... abrir uma outra guia aqui, no Facebook. Vou dar uma pesquisa aqui, ó. Facebook. Ó, tá entrando. Então tá funcionando muito bem aí no Windows XP, pessoal. Esse navegador aqui, o Meipal. Pra você baixar ele, pessoal, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Aí você vai entrar nesse endereço aqui, ó. Você vai cair nessa tela, beleza? Aí você clica aqui, ó. Esse é o endereço dele, ó. Meipal-browser.org. O link dele tá aqui na descrição, tá? Só você clicar. Ó, procurando o navegador app Windows XP perfeito, você clica aqui, ó. Baixe Meipal. Pegue sempre as versões mais antigas, pessoal. Aqui, ó. Por exemplo. Porque as versões mais atuais, elas têm uma certa instabilidade. Aí você escolhe aqui, ó. Se o seu sistema é de 32 ou de 64 bits. No meu caso, foi de 32. E como você vai saber se o seu sistema Windows XP é 32 e 64? Aqui no menu iniciar do Windows XP, botão direito do mouse em cima do meu computador, propriedades. Se tiver aparecendo só o nome da versão aqui, que nem o meu, ele é 32 bits. Se ele tiver aparecendo o nome da versão, o X64, significa que ele é 64. Então, quando ele é 32 bits, ele não informa. Mas se for 64 bits, ele vai informar. Ele vai escrever aqui na frente da versão, X64, tá? Aí você baixa, então, o Meipal aí, ó. Baixa ele aí em outro computador, né, pessoal? Porque o navegador do Internet Explorer não vai funcionar. Coloca o setup dele no pendrive. E coloca aí na sua máquina que tem o Windows XP. Beleza? Então, aí, é isso aí, pessoal. Pelo menos para os principais sites aí, né, o Face, o YouTube, o Google, ele tá funcionando. Ok? Então, baixa aí o Meipal. É um ótimo aí browser, né, um ótimo navegador pro Windows XP, que ainda tá funcionando. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Um forte abraço. Falou! E aí Obrigado.